E oi também pessoal, segundo o BTG, a Oi não tem mais potencial de valorização. O que vocês acham disso? Me contem aqui, eu quero saber qual é a visão de vocês. O BTG rebaixou as ações, o BTG rebaixou a recomendação de compra, indo de compra para neutro, para as ações da Oi, após concluir que o ativo não possui mais potencial de alta. Os analistas disseram que com a venda de grandes ativos encerrada, estamos revisitando o caso de investimento, atualizando nosso modelo e rebaixando a ação para neutro. O preço alto das ações da Oi foi revisado para baixo, devido ao fluxo de caixa descontado, indo para R$ 0,40 por ação. De acordo com os analistas do Banco de Investimentos, o corte reflete a conclusão atrasada da venda de ativos prejudicando sua posição de caixa, além de custo mais alto de capital, estimativa de crescimento mais baixas, resultados piores do que o esperado sobre as negociações da Anatel e da venda da empresa de infraestrutura e ativos móveis. Me contem o que vocês acham aí dessa avaliação do BTG. Vocês acham que a Oi não tem mais potencial de valorização? Ou vocês têm alguma esperança aí? A gente fica com isso no radar hoje. Se você é investidor da Oi, talvez você sofra um pouquinho hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.